Queridos amigos e companheiros social-democratas, muito boa noite a todos. Aceitei com muita honra o convite do Presidente do Partido para presidir as comemorações dos 40 anos do nosso Partido. E aceitei por duas ordens de razões. A primeira, porque entendi que era meu dever aceitar. Sou o militante número um, como sabem. Sou, infelizmente, o único fundador dos três fundadores, o único que está vivo. Entre aqueles que anunciaram a 6 de maio de 1974 a criação do Partido Popular Democrático. E, por isso mesmo, tenho responsabilidades históricas e não só que não enjeito. E a segunda razão tem a ver com o coração. Tem a ver, nisto da política não pode haver só a cabeça, não podem só haver razões demasiado racionais. Há também a razão do coração. E eu gosto do nosso partido. Eu gosto do PSD. Eu continuo a achar que o PSD é o mais português de todos os partidos portugueses. E é com esta sensação de prazer também que me vou dedicar a esta tarefa. Teremos, antes de mais, como referência permanente e acima de todas as outras, a pessoa, a obra, as palavras e a ação de Francisco Sá Carneiro. Vamos, como é natural e evidente em comemorações deste tipo, celebrar e homenagear o passado. Quer o passado a partir de 6 de maio de 1974, quer vários acontecimentos e várias pessoas que contribuíram para que o partido nascesse, que contribuíram também para que o 25 de abril, que festeja também os seus 40 anos, acontecesse. Pessoas que, por uma ação coerente e corajosa, se dedicaram à política, correram riscos e conseguiram criar como que uma terceira via que nada tinha a ver nem com aquilo que então se chamava situação, nem com aquilo que então se chamava oposição. Uma terceira via que ajudou os militares, ou parte deles que fizeram o 25 de abril, a preparar e executar o golpe revolucionário, uma ação que esteve na origem da criação do PSD. Mas, claro, que vamos também a festejar, a lembrar, que foi a implantação heroica, em muitos casos, do nosso partido por todo o país, nas regiões autónomas e também, é sempre bom não esquecer, junto das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Mas não podemos parar aí. É evidente que 40 anos de um percurso como um partido como o nosso são quatro décadas cheias de acontecimentos em que o PSD teve um papel fundamental na construção da democracia durante o PREC e a partir do momento em que, na revisão constitucional de 82, eliminámos o Conselho da Revolução e entrámos em democracia plena e todas as reformas que fomos fazendo na saúde, na educação, no ambiente, na liberdade de expressão, quando privatizámos os meios de comunicação que tenham sido nacionalizados, quando abrimos a televisão privada em tantas outras áreas em que o partido foi fundamental, nomeadamente também no que respeita ao poder local, no que respeita ao poder regional. E também vamos com certeza lembrar aquilo que continua a acontecer, a nossa presença, quer no mundo sindical, quer no mundo estudantil. Tudo isto e muito mais pode e deve ser lembrado e vamos convidar todos aqueles que contribuíram para que o nosso partido fosse avançando no seu caminho e na sua contribuição para Portugal. Ou seja, mesmo aqueles que, por motivos pessoais ou políticos, se desfiliaram serão convidados para as nossas comemorações. Se vierem, teremos muito prazer, se não vierem, teremos pena. Mas uma coisa que não faremos com certeza é escrever a história à maneira da enciclopédia soviética. E vamos também fazer estas comemorações não apenas a falar do passado, mas também a pensar no presente e no futuro. A pensar na social democracia do século XXI. A pensar num país que, graças a um governo em que o PSD é maioritário, está a sair do estado deplorável em que se encontrava. Mas onde ainda há muito a fazer em matéria de justiça social, em matéria de criação de condições para as gerações mais novas e de melhoria da vida das gerações mais velhas. Estes tempos de festa e de celebração são indispensáveis, são úteis, mas em parte da nossa maneira de ser. Mas são também tempos bons para meditarmos. Meditarmos naquilo que queremos para o nosso país. Meditarmos como, pela via social-democrática, conseguiremos chegar aos grandes objetivos de Francisco Sá Carneiro, definidos quando ele afirmou que não queremos apenas uma democracia formal-política, queremos também uma democracia económica, uma democracia social e uma democracia cultural. Hoje e sempre, baseando-nos, assentando, naqueles valores que são a essência do ideário social-democrata. A liberdade, a igualdade e a solidariedade. Viva o PSD! Viva Portugal!